Eita nóis, estamos chegando aqui na nossa querida Conambi, né Macim? Estamos aí, já passamos, ali já deixamos a vaca, está no sítio E vamos agora lá para a nossa querida Conambi, né? Está na cidade, olha a chuva aí, ó Desse sertão Bahia Norte, meu Deus, eita nóis Aí, ó, como é que está bonito a mata chover Hoje, sexta-feira, dia 21 de abril de 2023, olha aí, ó Graças a Deus, gratidão sempre É minha palavra ao Pai Celestial e à minha mãe amada, na hora de aparecer Aí, ó, começou a chover, ó Aí, ó, a B.A. 030, aí chegando, daqui a pouquinho, a poucos quilômetros, né? Estamos chegando, adentrando já a cidade de Conambi, na Bahia Nossa querida e amada Conambi Eita nóis, vamos nóis Falma assim, aí, ó Eita nóis, valeu, carabuco Abençoado, né? Agora são 10 horas e 25 minutos É porque estou chegando agora mesmo Mais de chuva, mas graças a Deus Eita nóis, valeu, carabuco Eita nóis, valeu, carabuco Obrigado.